Então aqui na avenida vai estar lotado para saber quem são as campeãs do Carnaval de 2014. Quando o resultado do grupo especial estiver saindo, eu estaria entrando na apuração do Carnaval de Passo Fundo. A Niterói é meu quilombo, a pasarela, exaltando em poesia e aquarela, a saga de um grande guerreiro, os júbidos papas, a lua alfa. Oi, herdeiros, herdeiros, na mãe África Sagrada, trazidos ao sul para trabalhar as saqueadas. Quantos, quantos gestos da costa, a magia da vela, o senhor paz, em primas e o candorlé, em pelotas a força dos ancestrais. Aê, tá bonita a bateria de acadêmicos de Niterói, com muita participação feminina ali na bateria. Os guerreiros do quilombo de Manuel Padeiro. Essa é o que representa a fantasia da bateria. Manuel Padeiro E você, tá achando o que do desfile de acadêmicos de Niterói? Participe, mande sua mensagem para a gente, através das redes sociais, tve.com.br, através do facebook.com.br, TVE Pública RS, outra vez da nossa hashtag, CarnavalTVE. A Niterói é meu quilombo na passarela, exaltando em poesia e aquarela. A saga 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 Fred Onde A saga Davi Onde romano Vindo A saga Coun A saga essa que cai, acaba ficando dois anos fora dos estilos oficiais e aí é colocada alguma convidada para manter essa questão do grupo com sete escolas de samba. E é uma escola jovem, criada em 2006, mas temos também aqui algumas agrimeações tradicionais, Filhos da Candinha, Vila Mapa, Acadêmicos da Orgia, criada, fundada em 1960, a Pito de Ouro e também a Realeza, outra escola tradicional. E aqui a gente tem muitas escolas de comunidade, como acontece a Vila Mapa, que é lá da Lomba do Pinheiro, a Filhos da Candinha, que é da comunidade do Partenon, a Escola de Samba da Glória, que é lá do bairro da própria Glória e a Acadêmicos da Orgia, que fica ali no bairro Ipiranga, que é uma escola muito tradicional do nosso carnaval, né? E como a gente já falou no início, que vem contando essa história do Carlos Medina. A Pito de Ouro, que é de Taps e aqui no final a Realeza, que também é vizinha lá da Academia de Samba Puro, né? Que também fica bem próximo lá do Morro da Conceição. Então a gente pode identificar que quem não é da Grande Porto Alegre faz parte de alguma comunidade aqui de dentro mesmo da capital. E vai ser uma disputa bonita essa do grupo de acesso, né? É, vai ser uma disputa bonita e a gente fica na expectativa também dessa nova escola, que é a Escola da Glória, né? Que vai ser o seu primeiro desfile concorrendo. É uma escola realmente do morro. Na Belé de Morro mesmo. A quadra, eles vão ter quadra. Fica na subida da Lomba, lá, quem vai pra Glória. Eles ensaem na rua, tem uma pequena sede. Eu já fui componente do júri há 4, 5 anos atrás, que escolheu a rainha do Carnaval. Até porque tem uma amizade de longos anos com o Balau, que é presidente da escola. Foi compositor laureado de vários samba de enredo e em tantas e tantas escolas de samba daqui de Porto Alegre. Enquanto isso, aí está com o casal de mestre-sala e porta-bandeira de acadêmicos de Niterói. O Tadeu Pé de Vento, mais conhecido como Tadeu Pé de Vento, né? Sai há muitos anos. Eu já desfilei com o Tadeu, meu primeiro ano de estado maior da Restinga. Quando a Restinga desceu pro grupo intermediário A, eu desfilei com o Tadeu. Ele vem há muitos e muitos anos já. Eu acredito que seja um dos mestres-salas mais antigos atuantes ainda, né? E, inclusive, no ano passado ele veio nesse mesmo grupo, se eu não me engano, na própria Acadêmicos de Niterói. E foi estandarte de ouro, junto com a Jocasta. E hoje ele vem trazendo um trabalho junto com a Cíntia Machado, que já foi porta-bandeira da escola que passou antes, que é da Protegidos da Princesa Isabel, que é uma grande porta-bandeira do nosso carnaval. Já desfilou com o Tadeu e eles vêm desenvolvendo ali um belíssimo trabalho. E muito bem vestidos, né? Acadêmicos de Niterói, passando na avenida. A passarela, resaltando em poesia e aquarela. 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 Os unidos campos, pato e rupas Guerreiros e perdeiros Cama em África Sagrada Nascidos ao Sul, para trabalhadas, chagueadas Quantos, quantos feitos da goza A magia da fé, o senhor faz Em clima-se o canoblé Relotas a força dos ancestrais E para quem está desfilando É um grande desafio, né? Você tem que ter energia, alegria Saber o samba E ainda chegar no final do desfile com voz ainda Porque tem gente que chega lá que perde Ficar rouco de tanto... É, esse é um dos maiores desafios, né? Fazer com que a escola cante o samba do início ao fim Fazer com que a escola não morra no meio do desfile Que isso não se torne cansativo Para quem está desfilando E faça com que o desfilante tenha essa garra até o final Até porque isso entra num dos quesitos, né, Sérgio? Se eu não me engano, é de harmonia musical Que a escola toda cante o samba do início ao fim do desfile E além de tudo, um grande desafio para os jurados Porque eles tiveram que chegar na avenida Por volta de 20 horas, 21 horas E já pegar sol no rosto nessa hora E ter a mesma energia A mesma disposição Que tiveram ao longo da noite Para jogar em uma escola Entrando e desfilando 25 para 7 da manhã Precisa ter realmente Muita, muita compenetração Muita energia Muito amor ao carnaval Para poder jogar com a qualidade que merece As escolas que entram nessa hora da manhã Já estamos chegando aqui Na metade do desfile De acadêmicos de Niterói E já dá para ter uma ideia, Sérgio De como é que está a escola na avenida? Não, ela vem bem caracterizada Até esse momento A gente visualizando aquilo que a proposta do Irredo diz Está contida Ela vem com alas não muito compactas Com um número de componentes razoáveis Com uma boa caracterização Com alguns problemas de acabamento Esse carro mesmo do navio negreiro Bem aqui do lado direito Vem uma componente do carro Com uma roupa que é própria dela Uma roupa lilás Que está aqui ao lado direito do carro Uma roupa que é dela Um chapéu que é dela Agora aparece ali bem a imagem dela Não é Ela não vem com uma fantasia Nem nada Vem com uma roupa própria Que ela teve Assim a escola solicitou Para que viesse dessa forma E são pequenos detalhes Que comprometem E toda e qualquer Questão de fantasia de carro É avaliada pelo julgador De alegoria e adereço Pois é E esse é o desafio do jurado Você que trabalhou também como jurado E ainda faz o julgamento na avenida Em carnavais pelo Estado É o olho do jurado Que fica procurando o detalhe E é no detalhe Que muitas vezes Se decide um carnaval Na realidade O julgador tem que ter critérios Na medida que ele Que ele começa a perceber Essas questões todas Ele tem as penalizações Os décimos Décimos que muitas vezes Tiram um título Mas infelizmente Ele tem que citar Ele tem que mencionar Ele tem que justificar Entendeu essa nota O porquê De décimos De pontuação Que ele vem a tirar E aí está Acadêmicos De Niterói Última escola A desfilar Pelo grupo Intermediário A